Olá, tudo bem? Olha só o presente Pitanga aí do Dia das Mães, ciclo 6. Esse presente vem frescor, um óleo trifásico e um hidratante de 250 ml. Esse presente teria o valor de R$ 149,90. Fica de olho porque Ecos Pitanga é um sucesso de venda. E um presente como esse, com três produtos que tem tudo para ser vendido separadamente, vai ser mais sucesso ainda de venda. Até mais!